Fala aí, tudo beleza? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal, no nosso quadro nostálgico Jogos do seu passado. E hoje vamos relembrar de um grande clássico, que é o Medal of Honor Underground, meus amigos, que seria a sequência do primeiro Medal of Honor do PlayStation 1. Esse aqui é um FPS de categoria. Eu adoro jogos FPS, principalmente se forem ambientados na Segunda Guerra Mundial. É um jogo aqui que se passa, no caso, você joga com uma personagem que é da resistência francesa, beleza? Que teve grande participação na Segunda Guerra, principalmente no cenário europeu ali, óbvio, né? Resistência francesa. Inclusive, na ocupação da França na Segunda Guerra pelos alemães, o pessoal da resistência conseguiu ajudar muito. O jogo é muito legal, muito bem feito para a época. Claro que hoje tem gráficos datados, coisas e tal, do Play 1. E tem vários filminhos reais, gente. Excelente! Conta para mim nos comentários se você curte. Vamos lá, vou pular aqui porque o filminho é muito longo, tá? E é isso aí. Vamos lá, New Game. Clássico, meus amigos, jogão. Primeira missão Occupied, que é a França ocupada, né? Essa é a personagem que a gente joga aí. No primeiro Medal of Honor era o Tenente Patterson, se não me engano, que é um homem, né? Agora uma mulher. E na época, né? Que era muito no início de jogo FPS, assim, que teve 007, Golden Eye, que a gente vai trazer aqui para o canal também. E tem esses Medal of Honor, né? Que você jogava sozinho, matava todo mundo, né? Coisa bem interessante. Vou pular aqui a cutscene, tá? Senão fica muito longo. Tem aqui o briefing, tem as coisinhas que aparecem, o que você tem que fazer. Eu tenho que resgatar aqui um... Na verdade, encontrar um amigo meu da resistência francesa para conseguir progredir no jogo, tá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver aqui as coisinhas. Esse aqui é a tira. Deixa eu ir para o lado. Ah, beleza. Já sei o que eu vou fazer aqui. Isso aí. Tem um candango ali. A jogabilidade, meus amigos, realmente... Não é muito precisa A inteligência artificial dos inimigos É meio zoada Pela época, né? A alimentação era tudo muito experimental, né? Eles dropam itens como saúde Ou munição, que são as armas Não tem recuperação automática Você tem que pegar item de saúde, tá? Tomou Pistolinha Luger 9mm Walter P38 Não sei qual é que é, não Você apertando o Start aqui, você vê os objetivos Tem que encontrar o meu irmão, né? Meu amigo, não E abrir a garagem, né? O gráfico assim, quadriculado, sem filtro nenhum É um gráfico bem rudimentar Eu gosto, tá, meus amigos? Mas são jogos que mereciam remakes Aqui tem saúde, tá? Você recupera, ó Vários pacotes de saúde também Ali tem uma vigia, se não me engano Eu usarei esse jogo ano passado aqui em casa, tá? Cabece! Vamos pegar aqui o rifle Não Eu ainda tenho Petrol Parece Petrol Bomb, né? Que é tipo um coquetel Monotov, né? Parece um pato, né? Antigamente eu pensava que isso aqui era um pato Ó, o cara não ouviu Por isso que eu falo que a inteligência artificial é um pouco limitada, né? Mas É a época, né? Isso aqui me diverte até hoje, meus amigos Acredite Eu tô jogando aqui do Game Stick GD10, tá, gente? Se você não viu o vídeo de review Procura no canal que talvez já esteja publicado Tomou O outro nem viu O tiro tá comendo aqui, ele não viu Você vê, né? Que eu tenho um Play 1 Com o X-Station aqui, o leitor de cartão Mas ainda joga emuladores, né? Faleceu! Dá uma voltinha aqui Eu gosto de explorar, viu? Achei itens aqui O meu irmão tá ali na frente Pessoal Aqui tem saúde, se eu tivesse tomado dano Ó Ó o meu irmão aqui Achei ele Você vê que o GD10, né? O Game Stick, ele roda liso O PlayStation 1 Vou ter que defender ele também Ele não pode morrer, não Apareceu ali, ó Irmão sob ataque Agora, a trilha sonora desse jogo é sensacional, meus amigos Os efeitos sonoros, assim Dreamwork, né? É do Steven Spielberg, isso aqui Ele que dirigiu esses jogos aqui Na época do Resgate de Soldado do Raio Meus irmãos Tá largando o aço na galera Isso aí, muito bom Vamos jogar só um pouquinho Pra gente relembrar, tá? Legal, ó Você consegue interagir com o ambiente também Quebrei ali a janela Valeu, irmão Por enquanto, eu tô pegando Boneção de pistolinha, hein? Pô, ele tá largando a aço em todo mundo Muito bom, guerreiro Cooperativo Esse aqui tem alguém comigo Atirando, né? Porque 90% das missões Você tá sozinho Mata todo mundo Abrimos aqui Cuidado aí, cara Agora Agora, se esse Game Stick Pudesse ter o Duck Station, hein? Seria o melhor Emulador do Play 1 Porque ele corrige Essas perspectivas Erradas aqui, ó Entendeu? O PSX É PSX Ele não faz isso Peraí Tem uma gente Colisão aqui Vamos lá Peraí Isso aí Tava confundindo O botão de ação Olha o suicida Aqui, ó Louco Olha o piroca Que vai fazer O irmão dela Se matou Meus amigos E a música de Vitória E ela não vai nem Procurar saber Qual é que é Vamos passar de fase, né? Legal quando você Passa de fase Sempre aparecem as imagens Pré-renderizadas Bonitas, né? Cara, que nostalgia Isso aqui é muito legal, né? Espero que vocês gostem Desse conteúdo aqui E quando você termina Cada missão Aparece uma ficha aí Dos objetivos completos Se você passar Sem cumprir os objetivos Aparece ali que Não foi aprovado Coisa e tal Você tem o número de tiros Ali E até um ranqueamento Nesse caso foi Excelente Beleza? Você pode salvar Ou continuar Eu vou continuar Porque o objetivo aqui Não é zerar nem nada Agora aqui Deixa eu ver Among the Dead Se você está vendo isso Não lembro que missão é essa Vamos ver quais são os objetivos Meus amigos A luta continua Eu já trouxe o Medal of Honor 1 Do Playstation 1 Num quadro que eu queria criar aqui Não deu muito certo Eu vou refazer o gameplay Não sei se já está pronto Aqui tem que vir na surdina Deixa eu ver os objetivos aqui Selar as entradas da catacumba E achar os documentos forjados Legal que isso aqui aparece Que são as catacumbas de Paris Isso aqui existe A dica é você ver aqui Olha que música Ambientada Meus amigos Tomou no coco No coquinho Vou até tentar aumentar o áudio aqui Pera aí Dobs Olha isso Muito baixa a música Vamos ver Aqui eu gosto de vir Bem Na surdina aqui Tá meus amigos Agachadinho Eu acho esse jogo bonito Mesmo sendo datado pelo tempo Faleceu Meus amigos Que saudade dessa época Que fazia esse jogo Com tanto cuidado Tanto carinho Visando dinheiro também Óbvio Ninguém trabalha de graça Nem relógio trabalha de graça Mas eu noto que hoje A indústria de games Só foca em Em dinheiro mesmo Você não tem uma estriza sonora Como era antes Tem um cara ali Entendeu É triste Tomou Já tô com a minha tranquinha aqui Como é que pula aqui Ah tá Esse aqui Isso aí É o triângulo Que você pula Tem gente correndo aqui Só na pistolinha Trocar de arma aqui Meus amigos Acho que essa é uma Stenha Submetralhadora Né Tenho certeza Que armamento é esse E aqui legal ó Você tá vendo aqui Os crânios Isso aqui existe mesmo As catacumbas de Paris Se eu tive a oportunidade Um dia de conhecer a Europa Eu conhecerei Esses monumentos Históricos Que é Um deles aqui A catatumba de Paris Vamos ver aqui Eita nóis Tomei um dano aqui Deixa eu ver Deixa eu ver se é uma coisa aqui Você vê que o Game Stick Roda legalzinho Cara Esses jogos de Play 1 Quebrei É Vamos voltar lá Que eu acho que tem uma parte Que eu tenho que fazer uma coisa É aqui Aqui em cima Eu acho que tem uma coisa Pra fazer Aí Tinha um cara ali Rapaz Tem que sair Tá É São três entradas As catacumbas Uma já foi Faltam duas Eu tava vendo Toloi Forte abraço Toloi Gente boa Tem um canalzão Top aqui no Youtube De games Tá fazendo lives Nesse game Nossa Fiquei vendo direto Deitadinho No domingo Que ele faz Essas lives Muito bom Agora aqui Eu acho que tem que Vem pra cá Deixa eu ver Se tem alguém aqui Tem Mas não me viu Viu tarde Enfim Pegar aqui uma Saúdezinha Itens Munições Show de bola Eu acho que aqui É isso mesmo Tem que voltar Seguir por aqui Seguir o caminho De baixo Se não me engano Isso aí Que trilha sonora Meus amigos Que ambientação Top Eu não sei você Mas eu sou grande Entusiasta de assuntos Históricos Relacionados A segunda guerra Mundial Tá Acho muito legal Aqui tem coisas Também Se eu precisasse Uma lição A Sten Isso mesmo Essa submetralhadora É uma Sten Os alemães Usavam A MP40 Varri geral A inteligência A inteligência Vicial Apesar de ser Um pouco burra Tá muito melhor Muito melhor não Um pouco melhor Do que do primeiro game Tá O jogo é feito Na mesma Engine Engine Não me viu Cabecinha Pra você Só um tirinho O outro Me viu Ali Esperar ele Aparecer Aqui Tomou Eu acho Que aqui Em cima É Tem mais Alguma coisa Aqui Tem uma escadinha Aqui É Tem que Tem que Abaixar E fazer Isso aqui Gente Ó Ah Esse aqui São os papéis Forjados Os documentos Né Isso aí Faltam Duas Entradas Para eu Terminar A fase Isso aí Estou cheio De itens Aqui Né É Tipo assim 007 Esse jogo Aqui São muito Nostálgicos E repetindo O que eu falei No início Do vídeo Os caras Conseguem Derrotar Todo mundo Praticamente Sozinhos Né Sem ajuda Nenhuma Jogos modernos Já tem Esquadrões Né Enfim Tem um cara Aqui em cima Que ele vai Rodar Já Já Faleceu Deixa eu ver Se tem mais Alguém Aqui Não Vamos ver O que tem Aqui em cima Se tem mais Uma entrada Provavelmente Sim Isso mesmo Segunda Entrada Localizada Distância Segura Se ficar perto Morre Falta uma Uma entrada Que eu tenho Que demolir Vamos tacar mais Nessa hora Podia usar Uma granadinha Aqui Petrol Bomb Mas fiquei Com preguiça Estou jogando Low profile Assim digamos Bem Bem na Maciota Opa Tá de boa Aqui Né Filão Na Cabecinha Esse aqui Demorou a cair Muito tranquilo Né Aqui As munições Estou cheio De bombas Cheio De saúde Não Precisei Falta Só Uma Entrada Faleceu Quase Que eu Não vejo Ele Aqui O Corno Me atirando Ainda bem Que tem Suplemento Lá Trás Caiu Caiu Vamos voltar Aqui Que eu Tenho Que Repor Minha Energia Que Esse Camarada Que Me Feriu Beleza É Não Tinha Recuperação Se Eu Morrer Aqui Por Exemplo Eu Vou Voltar Para Começo Da Fase Não Tem Save Point Não Entendeu Antigamente Era Sinistro Vamos Lá Porra Faleceu Peguei Aqui Um Medicinal Cantil Cantil Medicinal Ali em cima Eu acho Que tem Outra Passagem Que Eu tenho Que Fechar Os Caras Aqui Me Viram Morreu Faleceu Os Caras Estavam Jogando Um Xadrez Maroto Aqui Lembrando Que Estou Jogando Com A Mulher Meus Amigos Larga Passa Existiram Mulheres Na Resistência Francesa Que Eram Assim Mesmo Brabas Tem Alguém Aqui Isso Aí Opa Tem Alguém Correndo Estou Ouvindo Meus Fones Aqui Vamos Ver O que Tem Que Tem Que Pegar Isso Aí Tudo Safo Só no Bracinho Meus Amigos De Tiro Em Tiro O Cadáver Falece Falece Né Ó Agora Falta Aqui A Última Sai Daí Rapaz Quase Que Eu tomo Aqui O jogo Às Vídeo Tem Um Esporimento De Colisão Ó Achei Aqui O final Do Negócio Que Você Trava Tá Mas É Coisa Do Jogo Mesmo Agora Sim Ó Ih Errei Isso Aí E Molotov Neles Aí Perto É Botão Errado Refrezinho De Ferro Tomou Ali Não tem Nada Tão Relevante Só Munição Saúde Daqui A Pouco Nosso Gameplay Acaba Tem A Tensidade De Ficar Pulando Ali Também Tem Subir Aqui É 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 Ó A fase Está Acabando Tá Deixa Eliminar Os caras Que Tem Aqui Meu amigo Bobeou Faleceu Isso Isso aí Quebrei Que Ambientação Sensacional Né Não abre Não A porta Né Isso aí Passamos 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 de fase Meus amigos Vamos só iniciar Outra Pra gente ver O que Que nos Espera Pra gente Fechar O nosso Videozinho De gameplay Nostálgico E colocar A nossa Avaliação Né Excelente Desempenho Bom Jogando Bem Vou continuar Não vou salvar Você pode salvar Naturalmente Without a trace Bem-vindo A Saint-Marie Deschamps Manon Meu nome É Fabrix Delacroix Isso aí Muito bom Né Jogão Jogão Gente Jogaço Se eu fizesse Lives no YouTube Ainda Eu jogaria Isso Essa fase Aqui Você tem Que ver Aqui Destruir As evidências De distribuição Checar Os caminhões De distribuição Esconder Impressões Né Alguma coisa Assim E achar As metralhadoras Escondidas Belezinha Espero que você tenha gostado Desse gameplay Só para relembrar Esse grande clássico Segue a minha ficha De avaliação Aí Tipo as revistas Supergame Das antigas É um jogo Que na minha opinião Sim Tem gráficos bons Para a época Trilha sonora Perfeitas Espetacular Por ser de Play 1 Dessa geração Tudo muito rudimental 3D Envelheceu um pouco mal Mereceu o remake Esse jogo aqui Mas é EA Sabe como é Electronic Arts EA Triste Jogabilidade Razoável Pouco travada Mas da época Também Se você comparar Com hoje em dia Nem se compara Também Campanha Excelente Diversão Muito boa Um jogo Muito legal Mediano Não é tão fácil Mas também Não é tão difícil Isso é meus amigos O que você acha Conta aí nos comentários Compartilha esse vídeo Com todo mundo Que você conhece grupos WhatsApp e redes sociais Deixa aquele seu like Se inscreva Se você não for inscrito Aqui no canal Ativando o chininho Das notificações Tamo junto pessoal Até o próximo vídeo Um forte abraço Valeu Tchau